Música Nós somos o lobo do cerrado O estado de Goiás Representando o verde, nobrado e dourado Desse sol que vai Cerrado, cerrado Com seus encantos frios Seu nome, nosso peito É levado de Goiás para o Brasil Cerrado, cerrado Somos o lobo do ar O centro-oeste aqui Representado por quem sempre há de te honrar Música Nós somos o lobo do cerrado No estado de Goiás Representando o verde, nobrado e dourado Desse sol vivaz Cerrado, cerrado Família, equipe de mão Seus filhos vão de sempre Se é louvados e com Deus no coração Cerrado, cerrado Em aparecidas nascemos Pelo seu futebol será lembrado E unidos venceremos E unidos venceremos E unidos venceremos Cerrado A Música E unidos venceremos E um dos venceremos